Vamos aprender sobre o embocadur. O embocadur é o conjunto de posições, a postura da boca, do lábio, do dente, do maxilar e de todo o sistema. É a postura correta que tudo isso tem que ter para que a gente possa desenvolver o som na prova. Para o bom desenvolvimento da embocadura é muito importante compreender como é que o som da flauta é produzido. E para isso eu vou utilizar uma garrafa de vidro para exemplificar. O som na flauta é produzido quando o nosso ar que assopramos se choque com a parede. No caso da garrafa, imaginando que o meu dedo seja o ar, Quando o ar que eu assopro se choca com essa parede, com essa parede da garrafa, cria certas vibrações no material e no ar que produz o som. Então para isso eu centralizo a garrafa sobre o lado inferior e assopro de modo que o meu ar se choque com essa parede. E assim que funciona o som da flauta. Agora com apenas o bocal da sua flauta, vamos desenvolver a correta embocadura e produzir um som na flauta. A primeira coisa é onde apoiamos o bocal da flauta, a gente aprendeu que isso aqui se chama-se porta-lábio. E tem esse nome justamente porque ele é apoiado no lábio inferior. E é importante que o porta-lábio ao apoiado no lábio inferior seja centralizado ao seu lábio. Outro detalhe muito importante é o quanto o seu lábio inferior vai cobrir o furo do bocal. Normalmente varia entre um terço a um quarto. Seria aproximadamente isto. Imagine que isso seja o seu lábio inferior. Ele vai cobrir aproximadamente isso. Depois vamos aprender que dependendo da nota, as mais agudas se cobrem um pouco mais e as mais graves se cobrem um pouco menos. Mas a princípio, onde aprendemos as notas mais graves, mais fáceis, um terço, aproximadamente um quarto do bocal é que você vai cobrir com o seu lábio inferior. O próximo passo que já vimos com a garrafa é que você precisa soprar o seu sopro. Precisa se chocar com a parede. Imaginando que o meu dedo seja o meu ar, eu vou assoprar, assoprar, de modo que o meu ar se choque internamente a parede frontal. E uma pequena parte do ar, ele inevitavelmente vai para fora. E uma parte se choca com a parede. É muito importante isso para que o som da flota seja produzido. Por quê? Se eu assoprar completamente para baixo, não há produção de som. Se eu assoprar completamente para frente, noventa grau, também não há produção de som. O som, então, é produzido como o sopro se choque com essa parede. Então, encaixe o porta-lábulo centralizado ao seu lábio inferior, cubre em torno de um terço, um quarto, e sople na direção dessa parede. Outra coisa importante é a postura dentro da boca. É difícil mostrar através do vídeo, e falei com a mão. Imagine que é que essa mão seja o seu dente inferior e esse o dente superior. Essa deve ser uma boa postura da sua arcada dentária. O dente superior mais à frente e o dente inferior mais atrás. Justamente para que o ar tenha essa passagem, esse canal de ir para dentro da flauta. A língua também não pode estar, ela tem uma postura correta. Ela não pode ficar lá para trás da boca, ou muito encolhida, ou levantada. ela tem que estar com a sua ponta em cima do dente inferior. Você poderá ver no gráfico que vai aparecer a seguir de todo o sistema dentro da boca. É importante também saber o quanto os cantos da boca devem estar esticados. A gente costuma dizer que a boa postura também é semelhante ao assopro da vela. Quando você sofre uma vela, você alonga um pouco os cantos da boca. Mas isso, esse esticamento é tão pequeno simplesmente para que forme uma cavidade entre os lábios e que o ar flua. Sendo assim, existem duas coisas que é comum acontecer um erro. Esticar demais os lábios a gente chama de embocadura do coringa. Esticar excessivamente os lábios de modo a ter muitas tensões labiais no canto da boca de forma excessiva. Por isso a gente chama de sorriso do coringa. É errado. ou a embocadura do beijo selinho tem pessoas que adquirem de comprimir exageradamente o centro dos lábios. como se fosse dar um beijo selinho muita compressão aqui errado e também muita compressão no canto da boca tem que adquirir uma postura uma posição natural dos lábios o esticamento apenas necessário para formar a cavidade entre os lábios. Uma figura a seguir mostrará comparará a correta postura da posição dos lábios e as incorretas. Outro detalhe muito importante é a postura da nossa garganta a flauta é muito semelhante ao canto em muitos aspectos e ao tocar flauta é muito importante que a garganta esteja sempre muito aberta você não pode tocar com a garganta fechada ou tensionada ela tem que estar como um tenor garganta muito aberta para o livre fluxo do ar se você toca com a garganta muito fechada ou a garganta muito aberta você vê nítidamente a diferença se eu toco com a garganta muito fechada bola garganta aberta fechada aberta é difícil visualizar isso você precisa sentir mas garganta sempre aberta é muito importante existe algumas diferenças algumas modulações que a gente faz na embocadura para emitir som graves e som mais agudos veremos isso posteriormente nas lições que vêm a seguir mas vamos adiantar para a compreensão de como funciona nas notas graves o nosso sopro precisa de maior volume baixa velocidade e a sua inclinação o seu ângulo de sopro mais para baixo é difícil visualizar isso mas o que acontece no grave eu tenho um sopro com um volume maior a cavidade onde os lábios minha se torna maior em relação aguda eu sopro um sopro mais inclinado para baixo já no agudo a medida que vai ficando mais agudo o som da flauta o que vai acontecendo é que o volume do meu sopro vai diminuindo a velocidade vai aumentando a velocidade do ar vai aumentando e a inclinação do meu sopro vai se direcionando mais para cima é difícil visualizar também aí a gente vai retomar posteriormente mas o que vai acontecendo é exatamente isso quanto mais vai subindo a altura quanto mais agudo mais vai fechando meus lábios mais eu vou sopro com maior velocidade mas tudo isso dentro de um controle no qual a gente vai se desenvolvendo ao longo do estudo até aqui compreendemos como é que funciona a embocadura são muitos detalhes muitos pontos a observar e agora veremos de uma forma prática você vai agora exercitar tudo o que foi ensinado para conseguir tirar o som da flauta e para poder visualizar o que está acontecendo é muito difícil a flauta porque o ar é transparente a gente tem dificuldade de visualizar o que realmente está acontecendo então utilizando um aparelhinho onde de forma visual você consegue ver para onde está indo o meu sopro nesse aparelhinho o que acontece eu vou imagine que é o bocal normal da flauta encaixando o porta lábios sobre o meu lábio inferior o meu lábio inferior cobrindo parcialmente o furo do bocal eu sopro para dentro da flauta imaginando que aqui é a parede a parede onde o ar devia se chocar estico levemente meus lábios para formar o furo entre os lábios e assopro para dentro com isso você pode ver que as hélices estão girando demonstrando a direção do meu ar com esse aparelhinho eu só quero exemplificar e fazer que você visualize o ar agora com o bocal real o bocal correto o bocal da sua flauta você fará o mesmo repetindo todos os detalhes você vai apoiar o porta lábio do bocal sobre o seu lábio inferior centralizando o furo no seu lábio o próximo passo é você formar o furo entre os lábios como o leve esticar diante o canto dos lábios para formar o furo com o objetivo de assoprar que seu ar choque com essa parede um bom exercício é você repetir isso por muitas vezes você pode soprar contando até quatro tira faça isso muitas vezes até que esse foco que sai de forma tão tranquila tão natural pensando tudo que a gente aprendeu esse exercício é simplesmente para que você tenha já alguma familiaridade já desenvolva uma invocadora então como o primeiro exercício repita isso por muitas vezes até tornar fácil para que você Legenda Adriana Zanotto